salve rapaziada mais um vídeo para vocês borão o dono já gastou mais de 40 mil só em roda meu amigo é a gente descobre cada coisa e era segredo e agora a família dele tá sabendo então chama a vinheta eu gostaria que a galera se atentasse é uma coisa muito importante nesse vídeo aqui vocês já vão entender do que eu tô falando rapaziada eu gostaria que todo mundo tivesse uma elegância que nem a desse cara para vir gravar comigo dá um close no estilo dele e aí tudo bem meu querido e o borão roubando a cena né simples e objetivo quem vê não imagina quanta história tem né isso é isso mesmo pretão galera lindo esse ano é da hora que ele tem esses frisos cromado né ele é diferenciado né godinhos foi a partir do 2004 até 2004 é só borrachão assim acabamento diferente né 2005 2006 o meu 2007 é o último do último desse modelo caramba 2007 olha lá que que você tem de roda e pneu aqui meu querido rodeira o meu joguinho é oito e meio o fundo oito e meio o fundo é a traseirinha da impressão que é nove e meio mas é fake tá galera é espaçador a gente não tem cão caçar com gato né entendi então mete um espaçadorzinho e chama no fit né olha lá fitment quase quase né quase faltou um pelinho aí errei não caraca mano faltou um golinho hein a gente vai arrumar isso aí já vai vim ó tem que tá com um espaçador de sete vai vim de dez aí vai encaixar e pneu duzentos e quinze e trinta e cinco duzentos e quinze e trinta e cinco contala oito e meio tranquilo tranquilo para rodar nossa eu rodo quarenta quilômetros por dia é mesmo é vinte para ir gente para voltar do trampo na arzinha arzinha que é as quebradas lá perto de casa lá tem umas valetona eu sou tiozão vou confessar que para rodar não é socado não é dois dedinhos pneu e vamos vamos ver a altura de rodagem a altura de rodagem meu olha que lindo esse carro e o preto para cuidar é uma benção né rodagem um dedinho pneu frente um dedinho não tá no pneu atrás é que o a frente do bora é muito baixo né e ele sobe bem só o juninho 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 né eu sou suspeito para falar o juninho parceirão ele faz jeito que você quer né se você fala não quero bem baixo e também bem alto ele faz o amortecedor a bolsa do jeito que você quer é que você é sitiante né você gosta de ir para as praias né sim gosto chacra tudo baixo agora eu sou da opinião que você não pode ser refém do seu carro seu carro tem que te levar para onde você quiser lindo demais irmão ficou top obrigado obrigado top demais bom e esse carro tem um baita de um upgrade né é na verdade foi necessário e já com planos futuros a gente juntou o útil ao agradável vamos lá dentro mostrar vamos olha que lindo vou por trás aqui olha olha os bancos olha que coisa linda ele já era tudo couro tudo original tudo couro é deixa eu dar uma olhada dá licença acabamento do bora bancão de couro quando você comprou esse carro aqui ele era de uma mulher falou né sim era de uma mina ela falou que ela gostava de carro com motor mais forte e tal um carro mais robusto não era aquelas mina que ia no hb20 não era ia de bora trabalhar mesmo ela gostava de um carro mais forte e aí eu comprei dela que ela precisava a família dela tava aumentando um carro um pouquinho mais um ar que esse aí passou o carro a grande diferença é que esse carro era automático é isso isso mesmo eu comprei ele era automático o famoso câmbio 01 m aí que a galera desses carros manja qual que é um caminho complicado de chatinho que que aconteceu com ele para você ter que trocar bom eu baixei lá no juninho e aí não chapiei tava andando na marginal aí peguei aqueles caroço de asfalto da faixa dos caminhões e tal e pegou bem onde vai o coxinho do câmbio trincou ali a carcaça mas graças a deus não vazou óleo né o câmbio continua funcionando por um tempo só que o suporte ele ficou ficou ruim né precisava arrumar aí encostei no mecânico ele me deu a notícia de que deveria abrir o câmbio para fazer a solda né porque a solda tempo tem temperatura muito alta danificar interna do carro e isso aí correu grande risco de se fosse soldar com o câmbio fechado de danificar o componente interno aí ele falou assim vamos abrir e vamos soldar aí fez o serviço mas depois que abre esses câmbios aí quem sabe quem conhece a história desses câmbios sabe que nunca mais fica bom zero assim nunca mais aí o câmbio dava um tranquilo de primeira para segunda e me incomodava me incomodava eu gosto do carro o zero não gosto do carro rodando liso e aí mano planos futuros de turbinar achei um câmbio manual o kit completo e aí e tem até uma cagoetada aqui tem queimante amanhã já tinha iluminar para você para começar já é esse encosto de braço né porque o manual não vem né vem 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 também mas dá dá uma esticadinha no braço aqui ó o pedal o pedal automático e como é que foi essa adaptação assim de colocar muito fácil difícil plug play tranquilo a única coisa que muda é que o manual ele é bolachão e o automático e o automático atrizeta até isso é um fato positivo no teu câmbio manual que a atrizeta dá muito problema né entendi então a gente colocou o motor câmbio tudo não 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 o carro original até a gente brinca aí entre os meninos aí que é suspensão e roda e mais nada ali atrás você colocou a película na lanterna né tava então eu sempre fui muito purista assim para esse tipo de coisa né só que eu tava meio enjoado do carro aí sabe quando a cristo fala aqui você fala assim meu eu preciso fazer alguma coisa nesse carro alguma coisa aí um brother meu lançou a ideia porque ele faz né películas para os carros assim né vamos fazer vamos aí foi na gráfica dele lá ele desenhou o molde no programa do computador muito legal ele não vai coloca a película e corta na lanterna ele já deixa pronto ele ele tira o molde joga no programa do computador aí joga a folha da película na máquina de corte a máquina de corte passa corta o lado ele vira um adesivo ele só colocou no lugar ali a diferença no 10 ele também no farol né sim posso ir lá dar uma olhada vamos lá dá licença legal esse lance né de já cortar igual adesivo top colocou uma ponteira também essa traseira é linda né Nossa e o pretão para cuidar é tenso né e olha lá que legal aqui parece que tá original né a maioria dos bolheiros aí a maioria dos bolheiros gosta de colocar o o âmbar né a lâmpada âmbar para ficar amarelinha eu já gosto do 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 branco é tudo branco é tudo leve e olha lá esse farol também é um interessante desse farol que desse ano ele tem o farol de milha e olha lá que legal esse farol aqui é o de neblina né é o de milha ele joga o puxão E aí agora vamos apagar o farol e mostrar o DRL que você colocou sempre legal né meu tá lá lá que show isso aí você vê nos carros mais novos né sim eu ouvi falar que agora vai ser obrigatório sair né os carros de fábrica com DRL é isso sim acho que que é só duas vezes vão ter aí dois anos sei lá para já aplicar essa habilitariedade todos os carros da hora vamos ver o cofre e quando você fez assim upgrade de de câmbio você ficou sem carro como é que não meu mecânico lá super 10 ele daqueles cara que não tem tempo ruim tem preguiça fizemos dois dias caramba tem muito esse cara aí que pede 15 dias para fazer upgrade de swap né que a gente chama de câmbio fizemos dois dias dois dias não ergueu tá tranquilo tudo original no carro original bom então vai turbinar é ideia do que monta já e aqui tizinho padaria por enquanto é porque eu não sou muito fã de correr entendeu hoje em dia até brinco com meus camarada que o que eu mais quero é ver competir aí quanto que faz com quilômetro com litros isso foi muito bom manual você acredita meu carro no automático ele tem uma embrenhada muito grande esse carro antigo tá fazia 6 e-mail nossa na gasolina agora 10 e-mail caramba inacreditável eu tenho foto para provar porque tem gente que não acredita não caramba mas assim né meu mesmo trajeto meu carro tem vela nova cabo de vela essas coisinhas então ajudada né sim uma revisãozinha completa tudo novinho 10 e-mail tá fazendo na gasolina top vamos ver o mala tá todo mundo fala a mesma coisa eu sou bombeiro bombeiro uma bagunça danada deixa eu arrumar eu vou esperar ele galera eu já tô vendo aqui olha o tanto de coisa lá na lateral assim colocou o cilindro em cima quando eu fui fazer o projeto com o juizinho eu falei para ele não quero perder espaço porta-mala nenhum e aí ele jogou tudo para cima da hora a porta-mala tá aí para ser usado mesmo né meu é que assim kit de limpeza uma ferramentinha se precisar não gosto de ficar sofrendo com macaquinho um natural então normal na original eu já carrego o jacaré eu gostaria que vocês desse o like só só pela elegância da da pessoa né que quiser a reserva o que que é eu viajo muito eu tanto é que eu tenho família em presidente prudente a 600 km e eu penso imagina se eu tô lá e me estoura uma bolsa porque pode isso acontecer né já leva já leva uma traseira uma dianteira para não ter tempo ruim eu mesmo troco já é que que vocês acham merece um like a elegância do menino merece é merece um like né você viu olha isso cara é eu acho que é agora tem que ser obrigatório ah ó que coisa linda hein cara do trampo bom vamos lá compressor aqui do ladinho cilindro aqui em cima se eu usar cadê o bloco atrás do cilindro aqui atrás vamos ver sim vai lá mangueira prensada tudo gerenciamento ali do lado filtro tem dois filtros tem um aqui na entrada do cilindro e na entrada do bloco pode crer é que assim faz quatro anos que eu tenho essa suspensão quatro anos rodando baixo naquela época é pouco né quatro anos mas não tinha tanto essa customização de porta-malas e tal tava começando é mas aqui ficou um kit da hora eu falei para o juninho a única coisa que eu quero não espaço no porta-malas não quero que você perca meu porta-malas e aqui foi top né a lanterninha ela é ela é diferente também né porque as outras ela 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 não é branquinha né ela é essa aqui ela é branca né a original do meu carro não é essa a original do meu carro ela só a ré branca entendi aqui é vermelho também certo e o meu carro não é 2007 mas qual que ela é branca esses dois lado branco é de qual ano 26 2006 eu dei um downgrade aí de lanterna mas eu acho mais bonita bonita é e aí dos 2001 é a toda vermelhona toda vermelhona é e eu tenho os três jogo em casa guardado no dia que quiser dar uma mudada da hora agora eu tô em casa guardado olindão você acha que a gente esqueceu de alguma coisa escape é que que você fez aí eu que fiz você que fez a diretão não não só um abafador só a ponteira para dar um estilo na verdade não é um barulho vinho não tem um barulhinho é um ronquinho mas fui eu que fiz eu fui na oficina de um camarada meu ali na vila formosa ali ele tava tranquilo pus o carro no elevador coro a parte de solda foi ele que fez mas corte você cortou o para-choque cortei o para-choque fiz na micro reti fica certinho e ficou top liga lá para gente ouvir e é bem tranquilo sensacional pensa em fazer alguma coisa além da turbina a gente sempre não acaba nunca né a gente pensa no interior ao black né pintar é o teto aí é claro né é claro fazer uns banquinhos concha os usos é que assim né com a gente fala com o pessoal da a3 o recaro não recaro aquele que vem não então o povo já pensa isso eu penso esse quando você fala isso você pensa em fazer meio mais recisão mesmo não então é o contrário você tá pensando certo é o a3 é do a3 quando você fala banco conto já pensou nos tu não sabe não eu quero usar da áudio aqueles ali já pode encosto da lombar e tal aquele banco é top por um banquinho daqui é um banco que tá valorizando muito né meu hoje em dia não tá achando mais fácil não tá difícil mas a gente tem uns contatinho aí é que quiser um para agora tem só buscar meu querido quiser agradecer alguém a falar alguma coisa fica a vontade obrigado aí é a oportunidade está no seu canal imagina tamo junto é desde desde muito antes né meu eu era pequenininha ainda dentro dessa telinha que vos fala que é o YouTube e sei sempre me ajudando Deus abençoe amém amém obrigado tava na hora já da gente gravar teu carro valeu é a Deus né amém que é ele que permite tudo é com certeza o clube 272 que já estamos aí para 10 anos de casa representando a família aí minha família que acaba não apoiando tanto mas entende o gosto sabe a vida nas conta respeita é participa Juninho concept que sempre dá um apoio também mais de 10 anos de amizade ali na two brothers sempre na parceria com as rodas aí já tive mais de 20 jogo de roda tudo com ele caraca já gastou quanto com jogo de roda no bora não no bora é o quarto jogo já tive quatro jogos esse é o quarto na vida você acha que você já gastou quanto com roda só para entender sua família tá certo ou errado mais ou menos mais ou menos não assim ó eu sempre falo fala em reais não fala em mil não porque você gastou que uns 40 reais mais ou menos aí mas é que assim pouco mais eu falo assim que o difícil é ter o primeiro jogo de roda porque daí o segundo você tá na troca põe um pouquinho a mais entendi ou então às vezes você já porque você tá falando isso é entendeu difícil ter o primeiro tá bom então agradecer o Juninho a two brothers que sempre no apoio das rodas aí a SG adaptadores o antigo jogo de roda rodas que eu tinha aqui eu precisava tá dois três dias o jogo de adaptador ele fez e chegou entregou na minha mão Maurício lá o japonês da SG fortalecendo grande e meu sei lá acho que é isso aí tamo junto obrigado gatão tamo junto Deus abençoe valeu rapaziada a gente faz o vídeo todo bonitinho mas por trás das câmeras como é que tá o bagulho tá vendo não acredita em tudo que vocês vêem mais um vídeo para vocês se você ainda não inscrito se inscreve deixa o like eu aguardo para o próximo vídeo tchau